É o GM, o beat, emplacado mais um Diretamente é, restante, love, fuck Oi, é o som de mandato Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa e um gole no puro Do largadão, de cordão que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, vai ser porque eu não uso um boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacrado mais pichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manuel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver, o degradê do malandê de SP Hoje é paulista, dia de festa E o cartão preto, bato na testa De quem paga pra ver Lembro dos truta de mil e duca, as irmão de rua Quem pagou pra ver Que o sol é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha a nós aê Lembro dos truta de mil e duca, as irmão de rua Quem pagou pra ver Que o sol é fértil, Deus traz papel Quem tá na luta, olha ae É o som de madraque, respeita É o GM, o beat, emplacado Hoje é sabadão, previsão de 40 graus Eu de chinelão, sem camisa e um gole no puro Do largadão, de cordão que vale uns reais Vida rica, jeito de vagabundo Pois é, vai ser porque eu não uso o boné De cabelo cortado fica mais chavoso Com seleta fina do bigode grosso Corpo lacando, mais bichado que os muros da rua Sempre guardado pela proteção do céu Azul, igual a lente da minha lupa Combina com o disfarce que eu fiz lá no Manuel Que eu tô na régua, dentro da meca Cê tinha que ver, o degradê Do alandê, de SP Hoje paulista, dia de festa E o cartão preto